Em continuidade, ao primeiro expositor, Dr. Sidney Simonaggio, engenheiro eletricista e vice-presidente de Operações e Comercial da Eletropaulo, Metropolitana da Eletricidade de São Paulo. Vossa Excelência terá 15 minutos para a sua exposição. Muito bom dia a todos, ministro Dias Toffoli, doutor Mário Gizzi, doutora Carmen Lílian, senhores aqui da audiência pública, muito bom dia a todos. Eu gostaria de começar, então, a apresentação fazendo uma síntese da discussão. Hoje, a legislação brasileira define uma emissão de energia, de campo magnético, e aqui nós vamos nos fixar, nós estamos falando de campo magnético, não é o campo eletromagnético, é apenas o magnetismo produzido pela linha de transmissão aérea. A legislação brasileira fala em 83,3 microteslas a um metro e meio do solo. E o que se pretende, na discussão que estamos aqui tendo hoje, é avaliar. De fato, devemos reduzir a emissão dessas linhas para um microtesla, que é a pretensão da Sociedade Amigos da City Boa Sava. Então, vamos examinar o local onde essa linha está lá colocada. Nós temos aqui uma imagem que mostra que as linhas de transmissão servem para conduzir, vamos chamar assim, a energia em grosso aos grandes centros urbanos. Então, as linhas de transmissão se originaram há muitos anos atrás, essa especificamente já começa, já na década de 30, a estar ali presente, mas a região não era povoada. Essa região, com o passar dos anos, ela foi ficando cada vez mais adensada, cada vez mais adensada, e passou a ter ali, inclusive, cargas muito grandes, como, por exemplo, shopping centers, prédios e coisas assim. A linha ficou, portanto, cercada pela vida urbana que se desenvolveu em torno dela. O fato de estar assim cercada não significa, entretanto, que a linha seja prescindível. Ao contrário, exatamente esse adensamento urbano faz com que as linhas de transmissão sejam cada vez mais necessárias. Por quê? Porque a carga elétrica do consumo desses centros urbanos requer cada vez estruturas maiores e mais fortes para que a energia elétrica seja trazida. Nós procuramos, quando fazemos as linhas de transmissão, e essa é uma prática não só da Eletropaulo, mas essa é uma prática que se encontra no Brasil inteiro, todas as concessionárias de energia elétrica, nós procuramos, quando passamos com nossas linhas de transmissão, fazemos com que elas passem por áreas que causem o menor impacto possível. Então, por exemplo, um dos locais que tem a nossa preferência de passar são os canteiros centrais das avenidas. Por quê? Porque o canteiro central da avenida, a torre ali passando, ela causa o menor impacto. Vamos imaginar, por exemplo, que nós passássemos a linha de transmissão não pelo canteiro central, mas por outro local. Nós íamos precisar criar aquilo que chamamos de faixa de transmissão, ocupando terrenos que hoje são ocupados por casas, por praças, por edifícios, enfim, pela sociedade de modo geral. Procura-se, então, minimizar o impacto através desses caminhos que eu coloco. Os aspectos relevantes aqui da nossa discussão, por que estamos nesse debate? Várias questões são trazidas aqui com essa discussão. discussão. Afinal de contas, temos um limite de 83,3 microteslas ou 1 microtesla. A primeira questão que salta é a saúde. Isto faz mal à saúde ou não? A emissão, o campo magnético é prejudicial à saúde ou não? Uma outra questão que não podemos deixar de reconhecer, o meio ambiente, a linha, é uma poluição visual, a torre, aquela estrutura, ela contrasta com o verde, ela contrasta com as imagens urbanas. E a tecnologia? Muito bem. O que podemos fazer, então, com a linha? Como podemos afastar ou diminuir esse campo magnético? E, por fim, qual é o impacto econômico que isso traz, não para o lucro da empresa? E aqui é importante, o que eu quero colocar, o que nós estamos discutindo aqui não é se a empresa vai ter maior ou menor custo operacional, mas sim se o serviço de energia elétrica, por requerer estruturas maiores, se ele vai ficar mais custoso à população ou não. E aqui vale colocar o seguinte, nós hoje temos um equilíbrio, nós hoje temos um equilíbrio porque existe uma definição de um limite máximo de emissão de campo magnético. Essa definição, ela foi estudada, ela não saiu a troco de nada, ela foi estudada amplamente debatida internacionalmente pela organização que adotou um limite, 83,3 microteslas a um metro e meio do solo. Como não podia deixar de ser, o legislador brasileiro, em 2007, quando começou a discussão desse assunto, promoveu um amplo debate sobre o assunto e, em 2009, concluiu por acatar a decisão da Organização Mundial de Saúde. E aí ele coloca na lei, a 11.934, de 2009, e ele coloca o limite, será 83,3 microteslas. A Agência Regulatória de Energia Elétrica, a ANEL, ela também acata o limite legal e, na sua regulamentação, ela define 83,3 microteslas. Mudar esse limite, mudar esse limite, que, novamente, esse limite, ele leva em consideração a prevenção, os estudos científicos feitos mostram que aquela hipótese, havia uma hipótese, o campo magnético cria câncer, cria doenças nas pessoas, os estudos não mostram a confirmação dessa hipótese. Muitos estudos foram feitos e não consegue-se estabelecer uma confirmação dessa hipótese. E, ainda que houvesse essa confirmação, desconhece-se também qual seria o mecanismo biológico ou físico pelo qual se estabeleceria o nexo causal. Então, campo magnético produzindo câncer em alguém. Por isso, por isso, a Organização Mundial de Saúde definiu, olha, o limite seguro, 83,3, e a nossa legislação abraçou esse limite. Nós, então, hoje temos um equilíbrio. Qual é o equilíbrio? É o limite de emissão, é o tamanho da estrutura da torre, é o tamanho do custo da energia elétrica às pessoas que vão ali pagar. Alterar esse limite, nós vamos trazer isso para um microtesla. Ele vai ter consequências. Ou nós vamos alterar as torres, e elas vão ter que ser da ordem de três a quatro vezes mais altas do que são hoje, porque não existem barreiras ao magnetismo. Não há como encapsular os cabos, e aí o magnetismo ficaria contido dentro dessas cápsulas. Na verdade, a forma de se promover a redução do magnetismo é afastar a fonte emissora, no caso, os cabos. Então, ou nós levantaríamos a torre para que os cabos ficassem muito mais altos do que hoje são, ou enterraríamos as linhas de transmissão. Enterrar as linhas de transmissão também não é qualquer enterramento. Hoje, as valas de enterramento de linhas de transmissão se situam mais ou menos a um metro abaixo do solo, e o final da calha fica a um metro e meio, dois, abaixo do solo. Como eu falei, como não há limite, não há barreiras ao eletromagnetismo, aquele cabo no solo, ele também produziria o efeito do campo magnético a um metro e meio do solo. Então, teria que ser um aprofundamento muito grande, da ordem de 11 metros abaixo da Terra, o que encareceria demasiadamente. Essa redução, a nosso ver, é trazermos de um limite, que a Organização Mundial de Saúde considera seguro, para um limite onde os estudos científicos mostram que não há necessidade da prevenção desse limite. Este não é um limite de prevenção, o limite de prevenção está bem acima. Então, descermos ainda mais nesse limite de prevenção, ele desequilibra essa relação. As torres serão mais altas, o impacto visual será pior, e nós estaríamos drenando a economia, de uma sociedade para construir uma estrutura, para ter um fornecimento de energia elétrica, muito além do que seria necessário dentro do limite seguro dos 83,3 microteslas. Então, como eu falei, quais são as alternativas técnicas? Então, aqui eu queria dizer, de onde vem o campo magnético? O campo magnético, ele é decorrente da circulação de corrente elétrica. Toda vez que houver corrente elétrica passando por um condutor, haverá em torno dessa corrente elétrica um campo magnético. Esse campo magnético, ele é maior nos limites do condutor, e ele é tanto menor na medida em que vai, ele é um campo cilíndrico, e tanto menor na medida em que vai se espalhando, se afastando. Ele é medido em Tesla, essa é a unidade de medida do campo magnético. Tesla foi um dos cientistas que estudou eletromagnetismo, e ele acabou dando, ele acabou emprestando o próprio nome a essa grandeza que é o chamado campo magnético. Então, para o campo magnético ocorrer, teria que haver o afastamento, como eu coloquei. Hoje nós temos torres com 11 metros de altura. Nós precisaríamos que essa altura fosse para 39 metros do primeiro condutor, o que significa que o topo da torre poderia chegar a ter 50, 55 metros, e o enterramento que ele fosse para baixo. As linhas normais custam 3 milhões por quilômetro para serem feitas. A linha aérea, nessas condições, custaria 13 milhões por quilômetro, e se fosse subterrânea, 23 milhões por quilômetro. Considerando o número de quilômetros de linha que a Eletropaulo tem, nós estaríamos falando em 10 bilhões de ativos só para as linhas elétricas. Hoje, os ativos totais das empresas somam 11 bilhões. Esse é o preço do ativo da empresa, 11 bilhões. Então, a legislação vigente, como eu coloquei, ela fala em 83 microteslas. A nossa linha, ali na região, emite, pela circunstância dela, 7 microteslas. E tudo isso foi colocado pela OMS e pelo Instituto, chamado ICNIRP, que é a Comissão de Prevenção de Radiação Não Ionizante, que definiu e estudou esses limites profundamente. Nossa atuação. Nós participamos já de estudos, já realizamos estudos, que se alinharam a demais estudos existentes, na medida em que não demonstraram o nexo causal dessa hipótese. Campo magnético da câncer, eles não demonstraram isso. Nós seguimos o normativo federal e a regulamentação da ANEL, as nossas linhas de transmissão geram campos menores, e nós estamos constantemente monitorando esses campos e acompanhando o desenvolvimento científico. No nosso entendimento, entendemos que a legislação vigente, ela tem a dose de prevenção necessária que nos protege. Reduzir a um microtesla não aumenta a proteção à saúde, na medida em que essa proteção, essa prevenção, já é considerada no limite de 83. Continuemos as pesquisas. Se precisa mais pesquisa, existem muitos estudos, mas continuemos, mas que mantenhamos o equilíbrio dessa relação. Então, na nossa conclusão, nós entendemos que esse limite mundial, seguido por mais de 30 países, deve ser seguido, que os estudos não reconhecem o nexo causal, a redução no campo magnético encareceria o fornecimento de energia elétrica, porque requereria estruturas desnecessárias, demasiadamente grandes, desnecessárias, e que nós entendemos que não pode haver a criação de um temor difuso, que não fundamentado, o estudo, os estudos mostraram que 83 é o limite seguro. E nós não podemos, então, abandonar esses estudos para algo que... Ah, mas estaríamos tendo o que se chamaria de excesso de prevenção. Então, é isso que eu teria para apresentar. Agradeço a oportunidade de aqui estar. Agradeço. Eu teria uma pergunta à V. Exª. O critério de um metro e meio do solo, em relação às linhas de transmissão, como que ele é aferido em relação às edificações, ao solo criado? Na verdade, é feita a medida, tem-se a faixa de transmissão, faixa de transmissão, nós temos a linha de transmissão, como os senhores viram, eu até vou voltar a imagem aqui, aqui, a linha de transmissão, ela acaba tendo... O sistema brasileiro é trifásico, o sistema mundial é trifásico, são sempre três fases, nós sempre veremos as linhas de transmissão com três fases, e nesse caso aí, ela é chamada de circuito duplo. Por quê? Porque a torre tem uma linha deste lado e outra linha deste lado, então está assim. A projeção desses cabos no solo cria o que se chama de faixa de transmissão. A medição desse campo magnético, ele se dá no limite da faixa de transmissão a um metro e meio da calçada, a um metro e meio do solo. Então, nessa distância, se vai com o aparelho medidor de campo magnético e se faz a medição. Não há uma referência, então, do ponto de vista de um edifício que esteja paralelo à torre de transmissão? Não, não, porque o normativo estabelece que esse é o parâmetro de medição. E como o campo magnético... Vamos imaginar que o microfone seja o condutor, e que por aqui estivesse atravessando uma corrente. O que nós veríamos é um campo magnético que vai diminuindo de intensidade. Ele vai diminuindo, ele tem sua intensidade máxima no limite do condutor e, a partir daí, ele vai diminuindo a sua intensidade. Então, quando nós fazemos a medição a um metro e meio do solo no limite da faixa de transmissão, é evidente que a distância superiores fora dessa faixa... Ou seja, essa medição está tendo como critério os 11 metros de altura da torre. Os 11 metros de altura da torre. É o caso, é a situação real da torre ali. Real da torre ali. E aí, se na faixa de transmissão ele tem 7 microteslas, mais afastado ainda, ele tem menos ainda, porque esse campo magnético não aumenta, ele só diminui com o afastamento. E essa é a razão pela qual, na redução dele, o que nós temos que fazer é afastar o condutor. Então, ou afasta para o alto, ou afasta para baixo. E não há barreira física possível... Não há uma barreira física. Não há como encapsular o campo magnético. O... Doutor Guiz, teria... O expositor se manifestou dizendo que teria um custo elevadíssimo esse alteamento ou aterramento. Mas, eu entendi que ele está se referindo a um custo altíssimo para modificar toda a rede. Agora, seria necessário altear toda a rede ou seria necessário altear só em lugares onde há risco, enfim, ou há populações que são atingidas por esse campo eletromagnético? A questão aqui é a seguinte. Nós fornecemos energia elétrica na cidade mais densa do país. As nossas linhas permeiam os centros urbanos. Então, em qualquer lugar, nós sempre encontraríamos a questão de que ali próximo tem alguém, ali próximo tem uma via pública, tem uma casa, tem alguma coisa. Não são linhas que passam por zonas rurais muito grandes. Não são. E outra coisa. Como eu mostrei, em 1930 não tinha nada ali. Mas, já em 1958, já em 1970, já tinha. E, por uma outra razão técnica, nós não teríamos como construir uma torres altas em algum pedaço para frente, baixa, no outro levanta e não teria... Então, tem uma impossibilidade técnica de construir a linha assim, e tem uma realidade, que é o adensamento urbano já estar presente nessas linhas de transmissão. Aqui vai uma questão, nós usamos o vocábulo linha de transmissão para definir essa estrutura. Mas eu queria diferenciar um pouco da função transmissora. Essas linhas, elas não exercem a função de transmissão. O Brasil tem uma malha de transmissão. Essa malha de transmissão é constituída de tensões de 230 mil volts e acima. 230 mil volts, 440 mil volts, 500 mil volts, e até os famosos linhões de Itaipu em 750 mil volts. Essas linhas estão ali. E elas existem a função transmissora. Elas recebem a energia das fontes de geração distribuídas no nosso país. Elas se constituem uma malha contínua que cruza o nosso país todo e elas entregam essa energia nas distribuidoras. Esse tipo de linha de transmissão tem a função distribuidora. Ela captura a energia da malha de transmissão nacional, aí, quando ela faz essa captura, ela já faz em uma tensão mais baixa, 138 mil volts, e aí ela permeia as cidades, levando energia até as subestações. E aí, de bairro em bairro, de região em região, nós temos as subestações de distribuição... Que faz essa alternância de voltagem. Que faz a redução de voltagem, e daí que saem os postes nas ruas. Então, essas linhas de transmissão, não há como. Elas sempre estarão permeando a vida urbana. E, com o aumento da carga dos prédios, com o aumento das solicitações, os grandes centros comerciais, a carga é tão grande que já acaba não sendo mais possível atendê-la nos chamados circuitos de distribuição, que são mais singelos, menos robustos, que estão nos postes, elas acabam sendo necessárias. Então, quando nós fizemos o cálculo dessa consequência, bom, se nós tivermos que dotar nossas linhas de um microtesla, isso tem que servir para todos os lados. Quantos quilômetros de linha nós temos? 790 quilômetros de linha. Então, isso vai acontecer para 790 quilômetros de linha. E não estamos colocando aqui na conta o reflexo disso para as linhas de transmissão propriamente ditas, as linhas que exercem a função de transmissão, que também aproximam-se dos centros urbanos. Não permeiam a cidade com a capilaridade das linhas de transmissão distribuidoras, mas também dali se aproximam. Qual o número de milhões de unidades que seriam, que são o objeto de fornecimento da Eletropaula? Nós temos hoje 6 milhões e 200 mil clientes. 6 milhões e 200 mil. Uma outra pergunta? Não, só isso. Agradeço a presença de V. Exª. Agradeço a V. Exª.